E lá vai mais um alerta aí para os papais, para não dizer que não avisamos, gente. Cuidado com o que os seus filhos fazem na internet, a gente já falou isso aqui várias vezes. Isso porque tem muito, mas tem muito monstro nojento, como esse que você vai ver agora, a Sulta. O nome dele é Itamar Anjos dos Santos, preso por usar o Messenger, aquele aplicativo do Face, sabe? Para assediar uma criança e marcar encontro com elas, para marcar encontro com crianças, gente. Mas numa dessas, ele não teve sorte não e veio para, sabe onde? Aqui, na reportagem do Wagner Relâmpago com o Bruno Gonçalves. Você tem o hábito de sair com menino, com crianças? Não, senhor. E por que, de repente, pintou essa situação e você foi encontrar a criança? Curiosidade. Para saber o quê? Como é que funciona? Para ficar com ela. Não sei. Se pintasse, você ficaria? Def, alerta! Mais uma vez em cima dos fatos. A gente sempre avisa no nosso programa que pais e mães têm que estar atentos às ações dos filhos, principalmente em redes sociais. Porque muitas vezes você evita que seu filho caia na arapuca, na armadilha que alguns elementos, alguns pedófilos armam para pegá-los, para aliciá-los e muitas vezes violentá-los. Uma mãe procurou a delegacia aqui de Santo Antônio do Descoberto, informando que tinha pego no celular do filho dela, uma criança de 12 anos de idade, a conversa com um elemento. Esse elemento, já maior de idade, começou a insinuar-se sexualmente para essa criança, uma criança de 12 anos de idade. Os policiais que passaram a monitorar as ações desse elemento, viram que ele havia marcado um encontro com a criança na rodoviária da cidade. Ele marcou o encontro, marcou o que iria vê-la, só que Tamar não contava que quem viria ao seu encontro seria um grupo de policiais da delegacia aqui de Santo Antônio, comandados aí pelo doutor Pablo Batista. Ele marcou o encontro bem cedo, né, e pelo teor das conversas, né, extraídas do celular da genitora da vítima, né, nós percebemos que havia o conteúdo, assediava de forma bem assintosa, né, a criança, tudo com o propósito de praticados, de bidinosos com ela. O senhor marcou o encontro aqui em Santo Antônio? Sim. E você ia fazer o que quando você encontrasse o menino? Nada, só conversar e nada mais. Só conversar? Isso. Não ia rolar mais nada? Não, senhor. Porque as conversas suas com ele são bastante aprofundadas em relação a você ficar com ele. Não, senhor. Não? Não. E só agora que bateu essa vontade de conhecer o menino? Sim, senhor. Pra ficar com ele? Isso aí. Se pintasse, você ficaria? Não, senhor. Você falou que não sabe, agora você já disse não, senhor. Não, senhor. Você não ficaria? Não. Você não é um pedófilo? Não. Itamar Anjos dos Santos, que de anjo não tem nada, parece que ele gostava muito de uma criança, né? Ele gostava de anjinho. Itamar, ele foi autuado em flagrante aqui no artigo 241D do estatuto da criança e do adolescente. Leca. As investigações continuam pelos policiais aqui. Eles acreditam que outras crianças tenham sido vítimas desse elemento. Uma breve verificação do telefone celular, nós constatamos conversas no mesmo estilo, na mesma linha em relação a outras crianças. Você já teve papo com outras crianças? Não, senhor. Mas no seu telefone tem conversa de você contra as crianças? Sim, convido a galera pra ir pra igreja, sem problema. Pra igreja? Sim, senhor. Você é religioso? Sim, senhor. Você sempre tá juntando jovens em torno de você pra ir pra igreja? Sim, senhor. E quantas crianças você já levou pra igreja? Ah, senhor, umas 10 ou mais. Você tá arrependido? Tá envergonhado? O que você está sentindo nesse momento? Estou arrependido. Envergonhado não? Muito. E agora? Como é que fica a sua vida? A justiça é de determinar. O que os caras falaram pra você? O que acontece com o Jack, com o estuprador aí dentro? Morre. O que mais antes de morrer? Apoio. DF Alerta. A notícia na velocidade certa. Não precisa falar um parra de Deus.